Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com um método surpreendente para ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais Quem indicou você que falou, falamos juntos, foi o Marcelo Marrom, que teve aqui, Marcelo Marrom, que também é um querido Marcelo Marrom Que inclusive ele também é meio parecido com você, ele também tem as, como é que eu posso dizer? Ele também tem uma coisa de reunir o pessoal e fazer por conta própria, de bater um papo, falar da Bíblia Ele é meu filho na fé, né? Então ele não podia ser muito diferente, é o que ele aprende comigo todo dia É isso aí, tem crescido muito isso, né, Caio? Essa coisa de grupos... Juntar a turma, isso não tem mais volta Não tem mais volta, né? Não tem mais volta É tipo o taxista puto com o motorista de aplicativo, não tem mais volta Não tem mais volta, pode ficar puto quando quiser Eu fui impactado, eu fui impactado Eu vou até abrir o aplicativo 69 Você vê o contrário, não sei lá, né? Ele só funciona o contrário Ele só funciona o contrário Mas olha só, eu fui impactado porque um outro dia eu fui pra minha casa E a minha mulher foi fazer parte de um grupo de oração, foram ler o evangelho Daqui a pouco tinha 30 pessoas na minha casa, bicho Olha aí, que coisa E eu tava assim, eu sou aquele cara seguinte, não que eu seja aqui nós, pelo amor de Deus Eu sou cristão e tal, tenho a minha religiosidade Eu curto muito o meu foro, tá certo? Eu preservo o meu foro É o único que realmente interessa Eu preservo o que eu posso pelas pessoas Mas não interfiro no foro do próximo Claro Em relação a sua fé A sua religiosidade Se quiser trocar uma ideia, a gente troca Mas também não invado o território, né? Enfim E aí rolou uma situação de várias pessoas na minha casa E eu gosto de receber e tal Cara, eu tava muito meio em off Assim, meio, putz Sabe? Meio saco cheio Não, assim, pô, não tá, vamos, né? Não tava afim, mas foi Não, foi não Chegaram, né? Não tem jeito E aí, vamos lá, né? Tamo aí Foi uma das experiências muito legais Que bom Só da minha casa Que bom Aceitei o bem Que bom Né? Que coisa linda Até que foi muito divertido Assim, foi uma coisa que eu deixei rolar E eu recebi outro dia lá em Salvador Uma placa do neto do Jorge Amado Se é de paz, pode entrar Pode entrar Então, ficou até coincidentemente alguém depois Então, se é do bem, se é da paz Pode entrar Deixei entrar Foi muito especial Que coisa boa Deu uma bela guinada, assim Algumas coisas que estavam acontecendo Eu não digo na minha, em nossas vidas Que é na minha família E foi uma experiência muito divertida Porque, assim, tudo que é legal Acho que se te faz bem Não importa se é Y ou X É aquilo que é bom pra você Porque recreia o espírito É isso aí O espírito se recreia A gente vive muito sem recreação espiritual E não existe nada mais gostoso do que a alegria do espírito Pouca gente conhece O pessoal fica achando que é happy hour Que faz alegria Que é isso, que é aquilo Que é ir pra balada É, aquela alegria que vem do discernimento Da compreensão Do amor que cresce Da alegria do bem Daquele olhar Daquele olhar que abençoa os outros Sem informar Que eu ando pela rua Abençoando todo mundo Sim, eu cheguei aqui E vi ali Quem me atendeu Tão meigamente Com uma mascarazinha Eu perguntei se ela queria Que eu pusesse a mim Ela disse Não, é que eu sou imunossupressa Aí eu falei Tá legal Aí eu orei por ela Ali eu olhei pra ela Falei assim Ô, protege ela Pra que nada aconteça com ela É isso E tal Tô abençoando todo mundo Não protege nada Todo mundo A moçada ali Tem gente que quer Tem gente que não quer Quem não quer Não fica sabendo Lógico Porque eu não faço propaganda Eu só olho com amor E desejo tudo bem Tem um ali que você precisa abençoar muito É? Depois nós vamos conversar Ah, a gente Vai precisar muito Errante Muito errante Esses aí Os errantes São os que Deus mais procura É verdade São os errantes É a porta de entrada O cara que diz que sabe Esse é maravilhoso Esse que diz que sabe É o que menos sabe Já não é Já não é mais Já não é, cara Enquanto você tá Com aquele espírito De que diz Me leva Me conduz Me mostra Me ensina Você tá dentro É humildade É Tchau 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 Tchau